O melhor adubo para a sua agrofloresta produzir orgânicos em abundância? Olá pessoal, eu sou o JK, criador do Método da Agricultura de Abundância e hoje nós vamos falar qual o melhor adubo para a sua agrofloresta produzir orgânicos em abundância? Primeiramente eu quero te fazer uma pergunta Você sabe o que é mais importante dentro de uma agrofloresta? Será que é o solo? Será que é a adubação? Será que é a irrigação? Será que é a chuva? Será que são as plantas que você vai estar introduzindo no seu sistema? Então qual desses é o elemento mais importante da agrofloresta? Justamente, esses elementos não são os elementos mais importantes da agrofloresta O elemento mais importante da agrofloresta é você, agricultor Então nós que somos agricultores, nós somos o principal elemento dentro de uma agrofloresta Pois somos nós que vamos orquestrar todos esses mecanismos e poder produzir orgânicos em abundância dentro da agrofloresta Mas qual será o melhor adubo para que a agrofloresta possa produzir em abundância? Então através dessa analogia, onde o homem, o agricultor, é o elemento mais importante da agrofloresta porque ele vai estar fazendo a potencialização dos recursos naturais Então o agricultor tem que entender como funcionam os mecanismos da natureza como funcionam os mecanismos da floresta e poder acelerar e potencializar esse sistema Pois se não tiver o agricultor, não vai ser uma agrofloresta vai ser apenas uma floresta ou uma vegetação espontânea, nativa, se desenvolvendo por si só Então o elemento mais importante da agrofloresta é o ser humano, é o agricultor Mas qual será realmente o melhor adubo para a sua agrofloresta produzir em abundância? Então vamos lá Então como o agricultor é o elemento mais importante da agrofloresta você precisa estar entendendo profundamente como esse sistema funciona Então você precisa entender a natureza com os óculos, com a visão da natureza e não com o olhar humano Você precisa entender como esse organismo pode interagir juntamente com o planejamento estratégico juntamente com a sua técnica de produção Então é justamente essa interação do agricultor com o seu sistema produtivo que vai estar gerando melhores condições para você produzir em abundância Mas isso ainda não é o melhor adubo O melhor adubo é você poder entender esses aspectos da natureza e poder alinhar o planejamento estratégico juntamente com o seu sistema juntamente com o potencial da sua área para que você possa realmente ter lucro no seu sistema Pois eu vejo muitas agroflorestas que não tem esse adubo e acaba não produzindo em abundância justamente porque não tem retorno econômico Então o retorno financeiro, retorno econômico, o lucro que você vai ter no seu empreendimento é o melhor adubo para a sua agrofloresta produzir orgânicos em abundância Porque eu vejo isso em diversas agriculturas, diversas realidades em mais de 90% das agroflorestas que eu já passei que não produzem em abundância justamente porque não tem retorno econômico Quando não tem retorno econômico você não tem condições de poder estar constantemente dando manutenção você não tem condições de poder direcionar uma equipe para que a sua equipe possa realizar os manejos e assim fazer as intervenções que a agrofloresta precisa que é justamente essas intervenções de forma estratégica dentro do seu sistema que vai trazer o melhor adubação porque você vai ter recursos financeiros para poder comprar equipamentos você vai ter recursos financeiros para pagar uma mão de obra e com isso trazer essa potencialidade que a agrofloresta precisa Então o melhor adubo para a sua agrofloresta produzir orgânicos em abundância não é adubação, não é planta, não é nada é justamente o lucro que você vai ter ao seu sistema porque o que eu vejo muitas vezes é o que? As pessoas investem dinheiro de outros empreendimentos de outras realidades no seu sistema e quando o sistema não é planejado de forma estratégica de acordo com a realidade, de acordo com a capacidade de manejo não se tem o manejo necessário para esse sistema se desenvolver da melhor forma consequentemente você não produz orgânicos em abundância e fatura em abundância então sem um planejamento estratégico você não vai produzir em abundância e não vai ter esse melhor adubo e em qualquer momento o seu sistema vai parar porque você não vai ter esses elementos então tem muitas pessoas, muitos agricultores que até sabem a técnica da agrofloresta a técnica da agricultura sintrópica mas não tem a visão estratégica do empreendimento para poder gerar lucro esse potencial produtivo que a agrofloresta pode desenvolver então sem essa estratégia você não vai ter esses recursos não vai ter essa retroalimentação do seu sistema e através de uma experiência, através de uma visão de curto, médio e longo prazo onde nós podemos enxergar o desenvolvimento do sistema e poder vislumbrar o nosso futuro e com isso saber exatamente qual vai ser o melhor espaçamento qual vai ser o melhor planejamento qual vai ser as melhores culturas para poder introduzir no sistema para que eu possa ter condições de manutenção de manejo do meu sistema consequentemente condições de fazer a comercialização desses produtos e gerar receita, gerar rentabilidade para o meu caixa e assim eu poder fazer novos investimentos abrir novas áreas contratar mais pessoas alimentar mais pessoas levar alimentos saudáveis para mais pessoas e com isso gerar abundância para todos para você, para sua família e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo se você gostou desse vídeo já deixe o seu like e se você quer ter o meu acompanhamento para poder planejar o seu sistema para que realmente você possa também ter esse melhor adubo no seu sistema e produzir orgânico e abundância e viver da terra de forma abundante e sustentável tem um link aqui abaixo da Mentoria da Abundância faça sua aplicação quem sabe você pode ser selecionado para ter uma vaga junto comigo na Mentoria da Abundância para poder analisar o seu sistema fazer o acompanhamento durante um ano e poder te ajudar a realizar o seu sonho então clica agora e te vejo lá dentro da Mentoria da Abundância e te vejo lá dentro da Mentoria da Abundância e te vejo lá dentro da Mentoria da Abundância